Só vai pra viadinha da vizinha FF e que o Zangado é um dos melhores mobiles da atualidade, ninguém tem dúvida né, o moleque tá amassando. Mas você já imaginou como o Zangado joga no emulador? Então, ele foi praticamente obrigado a jogar em live aí no emulador porque o lado não tava entrando em taos. E olha só como ele se saiu. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se inscreve na descrição do canal dele e fique com Deus. Fui. Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Ah, meu, 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 meu querido, meu. Man, eu vou estar em jogando mesmo. Ixi. Não vai lá não. Man, eu, minha FF está que não é louco? Depois eu peguei daqui. Aqui. Será que os caras vão perder um x2, mano, é impossível, nesse mapa acho que eles não perdem, rapaziada. Perde não. Tem que perder esse mapa, tá cheio de alucinado. Acho que eles perdem. Eu sabia que ele ia perder. Eita, moleque, nerd. Ah, não fazia que é você, que você vai pra escola todo dia, mano. Poxa, eu nem sei que é isso aí. Pera aí, Tenta. Faz quantos anos que tu não vai pra escola? Uns 10 né? Acho que eles perdem na escola, mano. Hã? Eu puxei o terceiro e desistei. Repetir o terceiro é fora, tem, tá? É, eu puxei o terceiro e desistei. Que? O terceiro. Mano, eu tô assistindo o bagulho já. Pô, um senses horrível. Puxa, eu tô sem colete. Pra terminar eu desistei. Mano. Tá bom, mano. Mano. Ô, deu horrível, tua sense é muito baixa. Muito alto, mano. Fala pra mim. Eu repitei o oitava, depois repitei o terceiro e depois desistei. Ah, mano. Você só repete quando você não quer mesmo o bagulho, tá ligado? Você não repete porque você é burro. Você repete porque você não quer, mano. Eu já vi aqui porque eu nem ia pra escola. Exatamente, tá ligado? Se você quiser, você ia, pode falar. Ah, eu levei 10 do Tavim Speed. Deixa eu baixar, mano. Fortnite. Tavim Speed botando C pra chorar, né? Eu botando esses cara pra chorar aqui também. Podia ficar lagadinho porque eu tava baixando Fortnite. Olha eu botando o Tavim Speed, botando pra chorar. Ah, eu morri pro Tavim Speed não, mano. Acabia com a clipada do cara. Oi, fala pra mim. Joca? Ô, mala é foda. Joca. Troca só uma letra. Tá tudo bom, viadão. Eu tô sem Watts. Mando no Instagram. Desistarei pros caras pararem de me ligar. Desistarei pros caras de... Ah não, meu Deus. É só o Tavim. É só o Tavim lento. Foi o quê? Já recebi tanto... Tanto proposta que tu nem sabe, hein, Gui. Sai louco. Desabençoou, fi. É isso aí. Esquece, né, não, tropa? Fala aí. Tropa do Inguiça. Tropa do Paranunca, patada. Acosta, acosta, zengadinho. Não usa fone aqui, ó. Zengadinho. Vem, zengadinho. Calma, fi. Eu tô x1 com um tropo mala aqui, ó. Idiota ou mala? Ah, tá vim lento. Tu é lento, meu mano. Tu é lento, tu é lento. Tu é lento. Vem. Vem, meu tete. Que horrível. Que pena, né? Eita porra. Eu que morri pro Guizinho aqui, ó. Ah, não, mano. Eu que morri pro Guizinho. Oxi, mano. Eu... Ah, não, socorro. Abaixei o Fortnite. Eu vou ficar checarinho. Ó, Zeng, tu doro. Tô baixando também. Ai, eu tô na cadeia dos GTA aqui, velho. Que graça aí. Tá com ele de barra aqui? Lento. Tu é lento, puxa. Já ele vai ter ido pra cima, tropa. Eu sou muito bom. É tropa... Mano, tropa dos idiota. Vai. Mano, Inguiça. Mano, rapaziada. Floda. Floda a tropa do Paranunca. Você joga com ela. Quero ver você jogando com ela. Mano, mano. Eu sei que eu sou muito bom no MD, entendeu? Cap... Cap 90 na direita. Zero. Ao usar... Zero sense, hein? Mano, eu tô deixando os caras tanto esses mobiles. Ah, mano, não. Cansei de morrer pra seguir, mano. Seguir só me mata, mano. Mano, nossa, eu vou botar aqui. Quem é, ó, velho? Seguir só que tu pare, mano. Não, mano. Mano, ele tá me dando pro vermelho. Mano! Mano! Eu... Rapaziada, de vez de eu movimentar pra esquerda, eu pulei pras costas, mano. Tropa do Paranunca. Eu vou mandar salve. Salve, Vini. Salve, Pereira. Salve, Jota. Joka, Omala. Tô. Tô. Tô trocando aqui, tem outro. Tô trocando aqui. Tô trocando aqui, tô trocando aqui. Tô que nem o Steak, rapazela. Boca aberta e fica lambendo o lábio. Ai, tá violento. Rapazela, é assim, ó. O Steak joga assim, rapazela. 3 em 60. O cara é lento, mano. Movimentação. Bora, rapazela. 3 em 60. Ele é comprometido, mano. É mesmo, ele é comprometido. Você pensa que eu não vi, não. É verdade, a gente soma. A Diana Bela do Discord do Zangado. Ai, tem que ser. Tô brincando, tô brincando. Tá violento. Mano, tá fugindo, tá fugindo outro. Mobile. Tá violento, vira minha clipada. Eu sou muito bom, mano. Eu deixo todo. Tentação, volta na minha live e vê essa porra. Vem minha live, rapazela. É a tropa do Para Nunca. Floda, floda, floda. A tropa do Para Nunca. Pai do Céu. Ó, isso aqui já vai de ralo. Não, eu não pedi de gelo pra roxar esses caras não, filho. O cara é desespero mesmo. Toma aí, ô, len. Mano, uma bala, isso aqui, ó. Uma bala, isso aqui, boa. Ó o outro. Vem, 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 vem. Se tranca, se tranca, se tranca. Se tranca, se tranca, se tranca. Se tranca, se tranca. Mano, o parceiro não aberto e todos os caras apinou tudo, rapazela. 30k, mano. 30k de like, mano. Eu amo vocês. Vocês são foda. Sério mesmo, rapazela. Vocês são foda. Tá focado, então, hein, velho. 11 horas. Tá mesmo. Ele fez 22 horas de live, velho. 21 horas de live. Quem tá focado é eu, filho. Esquece. Clipa, clipe mandando no insta. Clipe mandando no insta. Eu tô alterando. Rapazada, tropa. Mano, eu tô muito bom, rapazada. Live, live, live mesmo agora. Mano, para eu ficar se movimentando que nem um pingue, louco. Mano, clipe mandando no insta. Eu amo vocês. Vocês são foda, rapazada. Mano, 3 e pouca da manhã. Deixa eu ver que hora aí. 3 horas da manhã, 1.500 pessoas funcionando.